Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, 8 de setembro e a partir de agora tem muita prestação de serviço e utilidade pública. Também estamos ao vivo em a nossa página no Facebook. Nesta edição, vítimas do atropelamento da rodovia Geraldo Scavone são enterradas esta manhã em São José dos Campos e Jacarei. Motorista continua foragido. E ainda, bombeiros têm trabalho para conter fogo em mata nas cidades de Campos do Jordão e Ilha Bela. E também, moradores de São José dos Campos e Aparecida faturam prêmio na Loto Fácil da Independência. Cada um ganhou quase 6 milhões de reais. Sexta-feira também é dia de agenda cultural. Tem atrações para todos os gostos. Seja bem-vindo. O Bande Cidade, primeira edição, começa agora. E foram enterrados esta manhã os corpos das vítimas do atropelamento na rodovia Geraldo Scavone. Os jovens prestavam socorro a um motociclista que havia acabado de sofrer um acidente. Quando todos foram atingidos por uma caminhonete na madrugada de ontem. O motorista fugiu sem prestar socorro. Familiares das vítimas pedem justiça. A homenagem dos amigos motociclistas é para o motoboy Moisés de Queiroz Matias, de 25 anos. Uma das vítimas do atropelamento que deixou quatro pessoas mortas na madrugada desta quinta-feira em São José dos Campos. Moisés estava de moto quando bateu em um carro na rodovia Geraldo Scavone, que liga São José dos Campos a Jacareí. Durante o socorro, ele foi atingido por um outro veículo em alta velocidade. No enterro, a namorada grávida de sete meses estava inconformada. É uma dor grande para mim, para a família, mas vocês estão vendo aí, gente. É o que é na vida, né? Está aí todo mundo fazendo homenagem para ele. No mesmo local estava o corpo de outra vítima do acidente. Lucas Carvalho, de 22 anos. Ele parou para ajudar Moisés. A mãe conta que viu o filho pela última vez quando saiu de casa às 11 horas da noite de quarta-feira. Era trabalhador, meu filho, responsável, honesto, muito bem criado. Não tinha vício de nada, era prudente no trânsito, sabe? Tudo habilitado, documento, tudo certinho. Aí vem um louco, né? E acaba com tudo, acaba com a alegria da família, acaba com a vida de um menino de 22 anos, né? Que é uma perda muito doída para mim. Está sendo muito difícil para mim, sabe? Eu estou em pé por Deus, porque não está fácil, não está. O corpo de Guilherme Augusto de Oliveira, de 28 anos, chegou por volta das 9h30 da manhã para ser sepultado. Apaixonado por esporte, era torcedor fanático da Águia do Vale. No último dia 9 de julho, Guilherme pediu a mão da namorada em casamento, durante o intervalo do jogo entre São José e Mantiqueira. Fábio era amigo do cronista esportivo. Torcedor fanático de São José. Acho que era uma das pessoas que mais representava o time da nossa cidade. Era muito orgulhoso em defender a bandeira do nosso time. Eu achava isso muito legal nele também. O Guilherme, ele morreu como herói, né? Ele fez o que os pais dele ensinaram, né? A ajudar as pessoas que precisam, né? E ele, convido com a situação, ele parou e ajudou e aconteceu o que aconteceu. Além dos três homens que foram enterrados aqui no cemitério em São José dos Campos, Bianca Magalhães. De 18 anos, outra vítima do acidente foi enterrada também nesta manhã em Jacareí. Segundo relatos de testemunhas, todos estavam há quase 20 minutos, aguardando por socorro médico quando foram surpreendidos pelo carro em alta velocidade. Sérgio estava no grupo que prestava socorro ao Moisés. Ele relata que quase foi atingido também pela caminhonete. Parei para socorrer ele. Aí bem na hora, socorrendo na rua, já vi um carro em alta velocidade, assim, a milhão. Só deu tempo de eu ver o Xenon, assim, falei assim, nossa, olha o carro. Só deu tempo de eu escapar assim para trás, assim, umas três pessoas, quatro pessoas escapar. Aí eu vi a tragédia, assim, na minha frente, assim, ó. Nunca tinha visto isso na minha mente, assim, ó. Foi triste. Familiares esperam agora que o motorista seja preso. A polícia civil vai utilizar imagens de câmeras de segurança para tentar identificar o condutor do carro. A gente quer justiça, né, gente? Porque foram quatro vidas. Então é o que todo mundo quer. É a justiça que uma hora ele vai aparecer, uma hora a polícia vai achar ele. Ele fez tudo isso aí e fugiu do local. Pelo menos ele não tivesse fugido. E outra coisa também, ele estava correndo demais, cara. Correndo demais. E pegou o cato e quatro inocentes, cara. Tudo novo. E o corpo de bombeiros teve trabalho para conter duas queimadas na região. Em Campos do Jordão, um incêndio de grande proporção atingiu o Morro do Elefante ontem à tarde. Devido ao fumaço teleférico, que é uma das atrações turísticas da cidade, precisou ser interditado. As chamas foram controladas por volta das oito da noite. Já no litoral norte, em Ilha Bela, os bombeiros tiveram trabalho para conter um incêndio entre o Morro dos Mineiros e Itacanduba. Como o local fica de difícil acesso, as chamas foram combatidas com abafadores e os caminhões ficaram posicionados perto de algumas residências. Foram cinco horas de trabalho intenso para o incêndio ser extinto. Agora, imagens da rodovia Presidente Dutra, aqui na região metropolitana. Aí a gente tem o trecho do Retão de Jacareí, onde a gente vê o movimento tranquilo nos dois sentidos para o motorista nesse início de tarde. Mas atenção, a Dutra tem obra sentido São Paulo, entre Lorena e Guaratinguetá, e isso causa um quilômetro de congestionamento entre o 56 e o 57. Atenção você que está na rodovia Oswaldo Cruz, em trânsito intenso no trecho de Serra. Para você que está indo para a praia nesta sexta-feira, fique atento. Já a rodovia dos Tamoios flui normalmente nos dois sentidos. Se você vai para o litoral e pretende acessar Ilha Bela, a travessia de balsa entre São Sebastião e o arquipélago, opera com cinco embarcações e está com uma hora de espera. A seguir, duas apostas da Loto Fácil da Independência são na nossa região. Cada ganhador faturou quase seis milhões de reais. E ainda, todos os detalhes da tradicional festa do nordestino em Taubaté. Olha quanta coisa boa, hein? Os detalhes já já. Agora uma da tarde, mais um minuto.